A CIDADE NO BRASIL De machucar, ali, nosso viva a democracia Como que este ao funcionar? Que e a sociedade está checa de mania Está a cada isconde Quem cá te escolha — quem te escolha A nossa fica preta da molex Principal, que given me esticaste Que só temos fracassos E pensamos só nos descones Quem cá tem indignação Tê usando a força contra nós E baixar frente contra a pressão E deixamos pouco e pouco em ti Temos se expedindo Quem tem crente Dr. Machadas Está a ser casa, leio YO Porque estou olhando pela fila O que te ande adcança, espera, para alcança O teu amninte ingravidate, larga-se culpã truba ea E te unde adeus o bláblá, e mege-mich curs, nada de muda Zboc recolheu em toplan-taca, fica espera, só pã mama Botec-e força, pã conquista, fica ali, só te sou beija E te familia, te zazná, preta-c-me pão-ga-ba-ma-sa E te pach fix, cã truba ea, crăștoat-nos frit, só te pleia Trai sãnd bem king, boca-te espera, que ele aparenta-te engana Yo, li, tu di quant a pas sali, a te trengue brote te fucali Pansi de atambi de morali Yo, li, tu di quant a pas sali, a te rengouti o gout modiali Me tira atambi de morali Mal de jaque creu sinvolfement, pa' ganhar sinvolfement Mal das credes, envolvê-lo em disto é constantemente Li queijo é que todo obdentino, bo' frente, ma' na costa esteja um serpente Li bo' tenho de ter força, pa' correr atrás, se bo' querer chegar na frente Aquele posto era condinho, gostava, no moço, pronto, pa' fazer bem posta Li se bo' que tenho herde na Lisbeira, bo' te ter cheiro de lixo na bobeira E te todo tipo de intriga, minha amiga, agora a minha briga Que bo' te ter um duque, pa' um fase, bo' te gastá-lo na facebook e faca-lo na berriga Li coza mariode, minha irmã, li te de bandeja E te todo tipo coza mariode, minha irmã, que ele bo' te deseja Li logo ao lado de uma igreja, bota o chão bar de vender cerveja Jovem que a bota de cara na chão, moda uns pareja, pra ele te rasteja Ora veja, li se bo' sou ma' gnoza, és idiota, tabela o que tem que a cagueja Bo' sou ma' gbibida, estou ma' na corrida, ma' dos cató, tô fufufufareja Este bê te falaco, lo, 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 mo' que tu entendei nada, ma' num galinha de cacareja Mas bom que tiver, nem comida, nem água, vou tiver 20 vidas, é a primeira que te festeja Li bo' pa' famílio visitou a bota que estou no hospital internato, oh Li bo' pa' famílio visitou a bota que estou no hospital internato, oh Li bo' que t'as un cristão de dout de mão, que pôl valde a l'chon, oh Li a te boi irmã, que rabo na caixão, se a te pôl no bachão Li te cheio de sangrion, tu te assiste zéjo e alde na chon Sangue pode te fazer famílio, ma lealdade que te fez irmã Te mal e que te bem pa bem, moi je trobo maquem, bo de conviver Bo' felicidade que te importas, celles que te achas feliz também Oi na companheira, inveja, o sentimento traiçoeiro Lisboa, crepe, busplão da drede, voltei de fazer tudo em segredos Li te conto, sei tudo um fogo, marita, lupi, ande a choc Famílio, ele é tormento, espera a milagre, atrás de sufoco Li não to rapa a Deus, mano de viver pa diá Tem quem te pensa, a mundo é teus, estou te aqueja, que é dono de verdade Li também já é normal, dois homens, é um relação Sociedade sem princípio, transmiti por geração Li tem homem fofoqueira, blingo fora de boca Serpendo na vertical, cambadas de motherfucker Lisboa, arranja inimigo, é basta, vou dar real talk Te dão pena de boi que pensa, facebook é psicólico Li dentro tem licenciado, te trabalhou com salar mínimo Estudando é garantia, um tom pra quem vestir, nem sim Li tem a mulher te dá café, que é pa pagar renda e luz Enquando outros te dá café, que é pa sustentar esses luzes Li ou ri, tudo enquanto passavi, nada dredne a broda te vcali Falzidat a metamorali, ye, ye, ye Li ou ri, tudo enquanto passavi, até jago chuvat mundiali Mentirat a metamorali, ye, ye Li ou ri, tudo enquanto passavi, nada dredne a broda te vcali Pasidat a metamorali, ye Li ou ri, tudo enquanto passavi, até jago chuvat mundiali Mentirat a metamorali, ye Mentirat a metamorali, ye Li ou ri, tudo enquanto passavi, até jago chuvat mundiali Tchau 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 Tchau